Olá, boa noite. O Redação TVE desta terça-feira, 14 de maio, começa atualizando os números das enchentes no Estado, que já deixaram 148 mortos e 124 desaparecidos. Mais de 538 mil gaúchos estão desalojados e chega a 2 milhões e 100 mil o total de atingidos em 446 municípios do Rio Grande do Sul. E no município de Canoas, pessoas morreram por causa da enchente. Os diques que deviam proteger a cidade da região metropolitana da capital romperam em dois pontos e o trabalho segue intenso para atender os milhares de desabrigados. Com a chuva dos últimos dias, a água voltou a subir e a Prefeitura emitiu um comunicado avisando a população para não voltar para casa. Tanto no bairro Harmonia, quanto no Matias Velho, dois dos mais atingidos, os voluntários se concentram na busca dos bichinhos de estimação. Com o cachorrinho recém-resgatado nas mãos, Coronel Miranda, dos bombeiros do Amapá, tem grande experiência. Atuou no rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais e está no estado há uma semana. Nós somos especialistas na área de salvamento, busca e resgate, né? E já fizemos várias ações, estamos sendo bem acolhidos e a nossa missão é essa, é vir aqui realmente e fazer com que a gente tenha essa grata satisfação de, no extremo sul do Brasil, poder ajudar o povo dessa terra aqui o tempo que for necessário. Paulo é morador do Matias Velho. A oficina dele fica no primeiro andar, a casa no segundo. Depois de ser salvo, ficou para ajudar. Eu peguei, tirei os 12 da minha família, voltei para buscar o meu cachorro e fiquei enliado, eu, meu cachorro e meu filho, em cima do telhado. Então, eu senti na pele que esse povo está sentindo lá embaixo, nossos irmãos. Então, estou aqui desde o primeiro dia entrando na água, ajudando todo o pessoal. Não quero ficar em casa porque a nossa ajuda do povo está sendo grande. Alex foi voluntário na tragédia da Boate Kiss e em Brumadinho. Tomou a mesma decisão e desde o início está na coordenação dos trabalhos. Eu, como morador do bairro Matias Velho, há 48 anos eu nunca vi isso acontecer e nunca vi histórias dos meus pais contando que isso aconteceu. Então, a gente não pode culpar pessoas. O que a gente tem que ter hoje é a sensibilidade de aprender com tudo isso que está acontecendo e trabalhar de forma de conjunto do governo municipal, governo estadual, governo federal, todos em conjunto, trabalharem para que criem-se medidas e soluções para que se for acontecer alguma coisa dessa magnitude, que aconteça de uma maneira que não seja tão grave. Próximo ao viaduto, o pessoal conseguiu fazer no terreno que seria de um supermercado um grande abrigo para os cachorrinhos resgatados. Aqui, dezenas de voluntários ajudam na limpeza, no atendimento médico, no recebimento de doações de ração. Cerca de 1.200 animais já foram atendidos aqui. Hoje, pela manhã que fez mais frio, enquanto o pessoal limpa as baias, eles foram colocados aqui, ó, para tomar um pouquinho de sol e se aquecerem nessa situação que é difícil, inclusive, para eles. Estamos conseguindo um castra móvel, estamos conseguindo pessoas para nos ajudar, que vai montar uma sala cirúrgica, que a gente tem essa necessidade e a gente só tem a Ubra aqui e não estão mais recebendo animais. E é o único nosso suporte grande que a gente teria aqui na cidade. Então, graças a Deus, a gente tem veterinário capacitado para isso, veterinário especialista, veterinário com mestrado, com doutorado, que está nos ajudando. Muitos dos veterinários que estão aqui comigo hoje vieram de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Amapá. Então, assim, muita gente de longe e aí para a gente conseguir direcionar os nossos voluntários daqui da cidade para outros abrigos aqui também que estavam precisando. Em Canoas, 19 pessoas morreram e 17 estão desaparecidas. Há 19.500 moradores desabrigados, acolhidos em 84 abrigos institucionais. 75.300 estão desalojados. Os diques da cidade têm altura da enchente de 41 e romperam em dois pontos. E nós agora estamos fazendo um grande mutirão, trazendo motores, bombas, para retirar essas águas. São mais de 100 milhões de metros cúbicos de água que nós temos no lado oeste de Canoas. Então, um grande mutirão, um grande esforço. Nós agora mesmo, uma reunião com os engenheiros, Faculdade de Engenharia da URGS. Hoje temos uma visita da Engenharia do Exército para nós discutirmos quais são as alternativas para a gente retirar essas águas no menor prazo possível. Que é isso que a população quer. E de Canoas, a gente fala agora de Porto Alegre. Porque com os alagamentos, o serviço de recolhimento de lixo na capital ficou comprometido. Em vários bairros, as coletas, seja via contêineres ou de resíduo domiciliar, porta a porta, e a coleta seletiva foram suspensas. E sobre o assunto, eu vou conversar com Carlos Undermarker, que é diretor-geral do Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Boa noite, Carlos. Muito obrigada por ter vindo aqui no Redação TVE. Carlos, quais são os principais, os bairros que estão mais prejudicados ou que não têm esse serviço de coleta do DMLU? E o que está impedindo na prática desses trabalhadores acessarem essas ruas? Perfeito, Clarissa. Boa noite aos telespectadores da TVE. Muito obrigado pela sua oportunidade. É muito importante falar nossas ações que o Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre está fazendo. Nós estamos num momento muito crítico na sociedade aqui em Porto Alegre. Nós temos várias áreas afetadas. São diversos bairros da região central, norte e sul do município com a coleta afetada. Nós não estamos conseguindo acessar essas áreas, até mesmo pelo alagamento, mas também estamos preservando as vidas dos nossos colaboradores, os nossos associados da Cotravipa, que fazem um trabalho estratégico na limpeza urbana e também preservando nossos equipamentos, que são nossos maquinários. É um trabalho muito difícil. Realmente, nós não sabemos, neste exato momento, precisar a quantidade de resíduos que serão depositados nas nossas ruas, nas nossas comunidades. São muitos e muitas e muitas casas afetadas que será feito um grande bota-fora em breve. Muitas pessoas farão as limpezas dos seus casos, empreendedores colocarão os seus resíduos para a rua. Então, já estamos planejando, no DMLU, fazer uma grande limpeza na cidade e trazer mais dignidade para a população de Porto Alegre. Certo. Antes de a gente falar das atividades que serão feitas após essa enchente, que vai ser muito necessário, muito lixo, principalmente quando essa água baixar, nesse momento em que a população ainda está com alagamentos, algumas pessoas estão iliadas aqui no centro histórico, no bairro Menino Deus ou na Zona Sul, elas estão nas suas residências, mas não têm acesso, estão consumindo produtos e produzindo lixo. Qual é a orientação que o DMLU dá para as pessoas que estão em casa com esse lixo acumulado? O que elas podem fazer até que esse serviço se normalize, Carlos? Certo. Muitos colaboradores nossos, os motoristas, os nossos garis, estão com dificuldade de retornar às suas atividades, mas nossa frente de trabalho está muito ampla e pedimos a cooperação de todos os moradores dessas áreas alagadas que concentrem, que consigam manter os seus resíduos reciclados em casa ainda. Nós tivemos com as chuvas muita dificuldade de fazer o escoamento desses resíduos para o aterro, que é o destino afinal em Minas do Leão. Nós tivemos ali em Eldorado do Sul, uma ruptura na BR, que acumulou, só para os telespectadores terem uma noção, mais de 9 mil toneladas de resíduos no transbordo que fica na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. Então, tivemos que fazer aí um trabalho gigantesco para poder fazer o escoamento agora, graças ao acesso humanitário aqui na saída de Porto Alegre. conseguimos fazer um escoamento de mais de 48 carretas hoje, cada carreta pesa em torno de 50 toneladas, são 30 toneladas de resíduos transportados por cada carreta Minas do Leão. Então, tivemos um acúmulo muito grande de resíduos. Então, para a gente poder ganhar fôlego, eu peço a cooperação de todos, nesse momento, nos resíduos que são recicláveis, que fiquem um pouco em casa, porque não causa nenhum odor. Claro, os resíduos orgânicos que façam a destinação correta. Então, eu peço essa cooperação de todos, neste momento difícil que nós estamos passando. Carlos, um outro assunto que a gente tinha comentado também, é com relação aos próprios trabalhadores. Os motoristas dos caminhões de lixo e os próprios garis também estão enfrentando, na sua vida pessoal, dificuldades com relação às inundações. Ou seja, tem menos pessoas nas ruas também. Fala um pouco como é que está essa logística com esse número menor de trabalhadores e como é que está sendo essa tensão para esses trabalhadores. Perfeito. Nossos garis tiveram muitas casas também danificadas, estão passando, como todos nós, muitas dificuldades. Até quero deixar aqui o meu agradecimento especial a cada gari, que no dia 16 próximo, depois de amanhã, é o dia do gari. Então, estão fazendo um trabalho gigantesco, muitos garis, eles estão trabalhando e dormindo nos abrigos. Então, é uma classe hoje diferenciada na nossa sociedade que muitas vezes, até mesmo no dia a dia, as pessoas não percebem o trabalho tão difícil que eles fazem. Mas, dia a dia, porta a porta, rua a rua, são mais de mil ruas hoje na cidade que estão abaixo das enchentes. Então, eles fazem um trabalho muito gigantesco neste trabalho de limpeza da cidade. Então, fica aqui o nosso agradecimento. E, claro, muitos tiveram dificuldade e isso prejudicou momentaneamente, na primeira semana, a coleta dos resíduos. Sim. E aí, agora eu te pergunto, que tu tinha falado um pouco antes, né? Agora, essa fase difícil que a gente está enfrentando, ela vai passar, com certeza. Os entulhos, né? Muitas casas, entrou água, móveis danificados, eletroeletrônicos danificados. As próprias empresas também devem ter muita coisa para descartar. Qual é a operação que vai ser feita pelo DMLU no pós-enchente? Certo. Nós tivemos, nos últimos três dias, sábado, domingo e segunda, diversas reuniões de planejamento de governo. E, hoje, pela manhã, muito cedo, já fomos a um aterro vizinho aqui, já prospectar uma nova estação para destinar esses resíduos, né? Os inertes. Então, já estamos fazendo análises técnicas, junto com a FEPAM, para liberação desse novo destino final. E, também, nessa operação que já estamos iniciando, serão 20 novos pontos de descarte na cidade. Estamos trabalhando em determinando já algumas regiões para as pessoas puderem levar esses resíduos em alguma praça ou em alguma área maior. Então, é todo um trabalho de logística potencializado neste momento e queremos fazer isso o mais rápido possível. Certo, então. Muito obrigada, então, Carlos. Carlos, diretor do DMLU. E o Centro de Logística da Defesa Civil do Estado, que fica na zona leste da capital, foi alvo de notícias falsas divulgadas pela internet, acusando a instituição de desviar as doações para uso particular dos servidores. Mas a nossa equipe foi até o local conferir como é que funciona o trabalho por lá. Toneladas de doações chegam e são despachadas diariamente para cidades atingidas pelas águas. Depois que influencers se passaram por voluntários para entrar aqui e propagar fake news, as coisas mudaram. A gente começou a filtrar mais a questão de voluntários, né? Porque, assim, muita gente entrou, muita gente que fez esses vídeos que se tornaram notícias falsas, eles estavam atuando como voluntários, entende? Então, assim, eles vieram, estavam aqui e foi isso que causou muita indignação no corpo de voluntários que estava nos ajudando. As pessoas vieram com a desculpa de ser voluntários e acabaram gerando todo esse questionamento sobre as atividades aqui dentro. E foi preciso também esclarecer a população sobre como funciona o trabalho no local. Aqui nesse espaço nós atendemos os poderes públicos municipais, tá? Então, assim, é dever do município, lá na ponta, lá na sua cidade, atender as pessoas que são vítimas de desastres, que são atingidas por desastres. Então, essa ajuda humanitária, esse apoio que as pessoas precisam, deve ser direcionada, essa solicitação, esse pedido, para o poder público municipal. Porque o Estado, né, a gente não dá conta de saber lá na ponta quantas pessoas foram atingidas. Então, por meio da assistência social, da defesa civil do município ou da administração municipal, a gente consegue saber qual é o tamanho da demanda e eles nos trazendo conhecimento, a gente imediatamente faz a entrega para o município, para que eles façam a entrega às pessoas atingidas. E hoje nós estamos aí com muito mais de mil voluntários aqui ajudando a fazer essa separação, que é aonde mais demora para que chegue até o seu destino final, que são as pessoas que estão precisando. E quem é voluntário de verdade, sabe bem como funciona essa logística. Nesse grupo, tem estudantes universitários e chefes de escoteiros. Só essa pilha aqui já foi, já vi umas cinco vezes, enchendo e esvaziando. Eu não fiz a contagem, aqui também era cheio de roupa antes, já encheu e esvaziou, mas toda hora entra e sai muita coisa. O que que levou vocês a virem para cá? Ah, eu acho que ver a situação e tentar auxiliar um pouco, mas eu acho que ajuda muito mais a nossa cabeça, né? Porque é uma situação muito triste, sentir que está fazendo alguma coisa ajuda bastante. E também ajuda bastante o trabalho dos voluntários, pois as doações seguem chegando de todo o país. E entre tantos produtos, um item chama a atenção. São toneladas de carne desfiada, pronta para consumo. É só você abrir o sachê e comer. É uma comida super rápida, que pode chegar com muitos nutrientes à mesa de várias pessoas. É a quinta carreta que chega com esse produto que estava destinado para ser para a Ucrânia, que foi fabricado para a guerra da Ucrânia, que chegou até nós aqui. E falando em logística, o uso de helicópteros tem sido a forma mais ágil de chegada de mantimentos nos municípios gaúchos que enfrentam falta de materiais. Hoje, mais um ponto de distribuição de donativos por via aérea foi aberto aqui na capital. A pista atlética principal do Sete, no bairro Azenha, foi cedida para servir de heliponto. Alimentos, kits de higiene e outros itens de necessidade básica são organizados, transportados para dentro da aeronave e depois levados aos locais cadastrados pela Defesa Civil Estadual. O Sete já estava funcionando como um centro de recebimento de todos os tipos de doações e também abriga mais de 200 pessoas atingidas pelas enchentes. E a Agência Nacional de Aviação Civil determinou a suspensão, por tempo indeterminado, da venda de passagens aéreas para voos com origem ou destino no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A decisão foi tomada devido à situação de calamidade pública que atinge o Rio Grande do Sul, com o objetivo de resguardar os interesses dos usuários. Conforme a ANAC, mesmo após a interrupção das operações no Terminal Gaúcho, por conta da cheia do Guaíba, as empresas continuavam comercializando passagens para o Salgado Filho. E o nível do Guaíba voltou a subir nesta terça-feira. E conforme a Defesa Civil da capital, atingiu os 5 metros e 21 centímetros. Na zona sul do município, moradores estão preocupados com o avanço das águas. Apesar do dia de sol e do frio, o cenário em Porto Alegre segue o mesmo. Guaíba subiu e muitas vias e ruas seguem alagadas na zona sul. Esta família teve que deixar a casa. Perdemos tudo aí, né? O que se salvou, só roupa e as televisões, que ficam normalmente no alto. O resto não salvou nada. 40 anos que eu moro ali, nunca tinha acontecido isso aí. Em alguns pontos, não é possível identificar onde está a Avenida Guaíba, que margeia o lago. Moradores dos bairros contam que a água nunca havia chegado tão longe. Até onde essa água chegava, no máximo, quando dava muita chuva? No máximo, até a divisória das duas vias. O máximo era até ali. Só em setembro que chegou a bater nos muros dessas casas. Mas aqui, nunca. Primeira vez. Moro aqui há 23 anos e nunca aconteceu isso aí. É de assustar, né? Bom é assustar. No Guarujá, encontramos o professor Pedro Osório, jornalista e ex-presidente da TVE, que também teve a casa tomada pelas águas. Ele conta que, além de perder tudo, os moradores também estão preocupados com a drenagem. É que a demora para escoar a água daqui vai destruir o pouco que sobrou das casas. Já em setembro, já se comentava as dificuldades de drenagem, né? E esse é um problema, na época, que ficou muito claro, né? A água não esgotava devido à drenagem. Esgotava lentamente por conta disso. Tivemos aqui nenhum trabalho de recuperação, de desentupimento de bueiro, qualquer coisa assim, pelo menos, não que a maioria dos moradores tenha visto. E agora veio esse fenômeno, que é uma consequência do clima, mas também sabemos que é uma consequência das dificuldades de barragem, de barramento, de contenção em outros pontos da cidade, né? E mais um dia de tempo seco no Rio Grande do Sul. A quarta-feira será de sol na maioria das regiões e as mínimas abaixo dos 10 graus. Veja na previsão do tempo. A massa de ar polar vinda de uma região entre o Chile e a Argentina afasta a umidade. Ela vai contribuir até esta quarta somente para não ocorrerem precipitações. Assim, o dia será de sol e poucas nuvens em todas as áreas. As temperaturas se mantêm baixas, especialmente nas primeiras horas da manhã. Em Porto Alegre, variação entre 8 e 16 graus. Mínima de 3, máxima chegando a 13 em Bagé. Os termômetros vão dos 5 aos 15 graus em Santa Cruz do Sul. Na região metropolitana, a situação em São Leopoldo ainda é de alerta. A prefeitura segue com o trabalho de recuperação do sistema de proteção às cheias, que já secou o centro da cidade. Mas com o rompimento de diques e a continuidade da elevação do nível do Rio dos Sinos, a orientação é para que a população continue deixando os bairros considerados de risco. A sede da prefeitura de São Leopoldo, a Praça do Imigrante, a rodoviária da cidade. Por todos esses lugares, já dá para dizer que a água passou. É que parte do centro está novamente seca. Das vias ainda alagadas, como a Avenida Dom João Becker, vem água para limpeza. A gente está passando caminhão lá, ó. Ela veio lá a água lá. Nós estávamos lá hoje pegando cupim para lavar a água, para limpar, para deixar a cidade limpa de novo, né? E lavando, né, que está mais sujo, né, que deu aquele barro. Essa é a primeira vez em muitos dias que dá para caminhar toda a extensão da Avenida Independência, chamada Rua Grande, aqui em São Leopoldo, que passava por um processo de revitalização. A Rua do Comércio, a Rua Viva da Cidade, agora está em reconstrução. E é preciso buscar forças para tentar retomar o lugar de onde se tira o sustento da família. Não tem como explicar uma coisa dessa. Nós temos tudo acabado de pensar, sabe? Eu perdi uns 80% a 90%, que foi 3% agora. De coisas boas, de coisas do suor, de coisas que a gente trabalha. É muito difícil. A retirada da água das ruas do centro ocorreu depois da retomada de duas das quatro bombas dessa estação que fica atrás da rodoviária. A outra frente, para restabelecer o sistema de proteção contra as cheias, acontece em dois dos diques. O primeiro deles, rompido há 10 dias. A Casa de Bombas da Santos Dumont, que pertence a Novo Hamburgo Casa de Bombas, houve um extravasamento e uma erudição do dique de aproximadamente 100 metros. Nós estamos trabalhando há quatro dias lá, estabelecendo um caminho de serviço seguro, caminhões à meia carga, para que não sofra dano do dique, um solo saturado. Já começamos a fazer a ensecadeira lá e acreditamos que até quinta ou sexta o dique estará reestabelecido. Porém, precisamos que a Casa de Bombas funcione para poder retirar a água diante do polder. João Correia, também estamos no mesmo processo de recuperação do dique. O caminho de serviço vai ser finalizado hoje. Tem mergulhadores hoje na Casa de Bombas do João Correia, retirando as bombas e avaliando as que podem ser colocadas em funcionamento. Quando o sistema estiver reestabelecido, nós vamos ter uma segurança mínima da cidade nesses pontos e retirada da água desses polderes. Essa estrutura de muros aqui faz parte do dique que represa o arroio da Avenida João Correia. No normal, essa altura da água ficaria mais ou menos uns três metros do nível que está agora. E esse nível já tinha baixado. É que o Rio dos Sinos ainda segue subindo. Já estabilizou acima na cidade de Campo Bom. Mas em São Leopoldo, o nível ainda aumenta até três centímetros por hora. Por isso, o trabalho incansável dos barqueiros voluntários. Eles estão organizados, conversam por rádio, tem equipes e listas. Há 15 dias, dentro d'água, o Guilherme é quase um chefe de logística. Porque agora começou a subir a água, então tem que ter uma organização certinha e um guia. Porque tem muito voluntário de Santa Catarina, de São Paulo, e eles não sabem onde é que é o lugar, né? Então, que é um voluntário de São Leopoldo que conhece o lugar. Senão pode bater o barco, quebrar a hélice, estragar o barco. A Nicole já tinha dado o nome na lista, mas os voluntários só conseguiram deixar a ração. Hoje, ela foi junto no barco e trouxe a família Felina. Na verdade, era só nós três, né? Eu e ele, eu e os três gatos. Calma, Nenice. Dois voltaram, mas falta um. O Ragna. O Ragna ficou. É. Mas eu vou ver se eu encontro, se alguém resgatou ele. Já o Marionce e a esposa moram no terceiro andar, também com uma grande família. Que só hoje saiu toda de barco, vendo a nova cheia do rio. Dá uns oito dias que a gente foi lá, mas com as condições de ver que a água ia voltar a subir, a gente decidiu sair. Não teria como ficar. Nós estávamos bem seguros, bem abastecidos, mas não quisemos arriscar para não saber o que poderia piorar, né? Para depois até ser resgatado, se isso é pior. E a gente estava com sete gatos e um cachorro. Então, até por causa dos bichos também. E o prefeito de São Leopoldo, Arivanazzi, informou que vai apresentar ao governo federal um projeto de reestruturação da economia da cidade que envolve redução de impostos e linhas de crédito para trabalhadores, incluindo pequeno e micro empresários. Nós estamos preparando uma proposta para apresentar para o governo federal que envolve vários setores. Uma delas, por exemplo, é o tema do governo tirar impostos sobre a questão da construção civil. Tirar impostos, criar um fundo garantidor por parte do governo, dar um prazo maior para a compra desse material, para material de recuperação de casa e construção de casa. Essa é uma linha que nós estamos tratando para que beneficie a população que não tem dinheiro, que não precisa tirar dinheiro do bolso agora, mas possa ter as coisas, melhorar as suas questões e possa voltar para casa tranquilamente. O segundo elemento que nós estamos trabalhando e vamos apresentar para o governo federal é o tema, vamos dizer assim, que envolve a questão econômica do pequeno, micro e médio empresário. Nós queremos que o Eno crie um fundo que repasse o recurso para essas pessoas recomeçarem a sua vida. Quem trabalha com aplicativo que perdeu o carro, possa ter acesso para recuperar, melhorar o seu carro, trocar o carro. Quem perdeu a pequena loja, o pequeno comércio. O governo pensar um programa, nós temos várias ideias, pensar um programa nesse aspecto. E o terceiro elemento que nós vamos apresentar para recuperar a vida econômica é fazer que haja um aumento do valor dos programas que o governo já tem para as pessoas cadastradas e atingidas e possa criar nesse aspecto também algum programa de iniciativa social e popular para que as pessoas comecem a montar suas questões. E o mais importante disso tudo, nós estamos construindo a ideia de que o governo construa um programa para eletrodomésticos, porque a população hoje perdeu geladeira, perdeu fogão, perdeu batedeira, perdeu litificador, perdeu tudo, não tem nada. São quase 40, 50 mil casas que perderam absolutamente tudo. Se o governo criar uma linha de crédito, criar um incentivo fiscal para essas famílias, elas vão comprar tudo isso de novo, isso gera emprego, movimenta a economia da cidade, recupera a cidade, recupera o pequeno empresário. Então nós vamos apresentar um programa extraordinário que o governo, se tiver, eu acredito que como o Lula teve duas vezes aqui, está sendo muito solidário, ele vai olhar com muito carinho essa possibilidade de reconstituir a economia da cidade a partir desses programas que estimulam o crescimento, a geração de emprego e distribuição de renda. Pescadores de Cachoeira do Sul, no centro do Estado, se uniram para auxiliar no transporte de pessoas, animais e todo tipo de material. Com os bloqueios nas rodovias que levam até o município, é pela água o principal trajeto para chegar em outros pontos da região. Além de ajudar nesse momento crítico, o transporte se transformou em uma fonte de renda para esses trabalhadores. A reportagem é da TV Cachoeira, nossa parceira na região. A rotina de encarar a enchente histórica se tornou a nova função desses pescadores. Desde a elevação do rio Jacuí e o acesso à Cachoeira do Sul bloqueado na ponte do Fandango, esse grupo de barqueiros está fazendo o translado de pessoas que necessitam realizar o trajeto. Toda essa viagem é feita em meias árvores, postes e fios de luz, além de todos os perigos de navegar em uma enchente desse porte. É o jeito que a gente tem para ajudar, para colaborar. Não podemos fazer de graça porque nem combustível não tem na cidade, agora que chegou, entendeu? Agora vai voltando, se Deus quiser, tudo ao normal. Mas o pessoal está aí, está aí tudo tentando ajudar, né? A rotina começa de manhã cedo, por volta das cinco e meia, e segue até anoitecer. Os barqueiros também ajudam na remoção de outras embarcações, que ficaram submersas no clube Cacepesca, que fica ali perto. Agora ali no Cacepesca a gente conseguiu tirar os barcos, que estavam ficando no fundo ali. E aí aos poucos a gente vai ajudar um e outro também, né? Lá no Capão Grande a gente esteve lá também, ajudou uns lá, para poder trazer uma senhora que tinha lá também, que ela estava alaíada lá. E olha como essas travessias são importantes e rendem boas histórias. A família da Francine estava na região metropolitana em um casamento, antes mesmo do desastre acontecer. Quase uma semana fora de casa, morando de favor, até conseguir retornar para a Cachoeira do Sul após todo esse calco. Sete dias. Sete dias. Sete dias, a gente foi para um casamento, dia primeiro, não conseguimos voltar. Ficamos sete dias na casa de uma moça de favor, sem luz, sem água, sem alimento, moramos aqui. E no final dessa jornada e também uma aventura, nada mais justo que uma foto em família para registrar o momento de chegada. E uma última informação, devido ao caos provocado pelas enchentes no Estado, foram prorrogadas até 26 de maio as inscrições para filmes gaúchos, curtas e longas metragens no Festival do Cinema de Gramado. E assim nós encerramos o Redação TVE de hoje. Na sequência, você fica com a partida entre Vila Nova de Goiás e Novo Horizontino de São Paulo, pela Série B do Brasileirão. Nós voltamos amanhã às seis e meia. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri